Maurílio, da dupla com Luísa, segue em estado grave. Ele respira com a ajuda de aparelhos e faz hemodiálise. Apesar disso, o último boletim médico trouxe notícias boas. O cantor não vai precisar fazer cirurgia para retirar a tromboembolia pulmonar, pelo menos por enquanto. O boletim ainda ressalta que Maurílio apresenta a resposta favorável das funções renais e melhora dos sinais vitais. E precisa cada vez menos das medicações. A esposa do cantor Luana destacou que essa evolução é fruto de muita força e fé. Ele vem surpreendendo a todos nós, aos médicos, mas não surpreende a gente, porque a gente conhece a força que ele tem. E desde a noite que ele chegou aqui nesse hospital, que vem acontecendo vários milagres. Toda notícia, todo passo que ele dá, mesmo que parecendo pequeno, é uma vitória muito grande para a gente. Na coletiva de imprensa, que contou com a participação da mãe de Maurílio e do produtor, do cantor, Luana disse que estava em Imperatriz do Maranhão quando recebeu a notícia. Ele veio na terça-feira para fazer uma participação, numa gravação do DVD do Zé Felipe Miguel. E nós estávamos lá e após a participação, a gente soube que ele passou mal. E aí o André e toda a equipe, toda a produção do evento, do DVD, assim, prontamente levaram ele rapidamente para o hospital. Com a evolução do quadro clínico do filho, a mãe de Maurílio diz que sente alívio. Meu coração está mais tranquilo com a equipe do hospital. Os médicos são maravilhosos, o atendimento excelente. E a força, as orações de todas as pessoas, os amigos, os desconhecidos. Eu acho que hoje, agora é Deus, Deus que está fazendo o milagre. As duas estão ficando numa sala especial do hospital e podem visitar Maurílio na UTI. O cantor participava da gravação de um DVD em Goiânia quando passou mal. O produtor musical de Maurílio conta que achou que ele estava com uma queda de pressão e se assustou quando viu o estado do cantor. Quando a gente viu a reação dele, o dia que ele estava, a gente se apavorou, a Luísa me falou, Dere, tire ele daqui, pelo amor de Deus. Segundo o produtor, Maurílio foi colocado dentro do carro de André e vieram junto a cantora Luísa e uma médica que estava no evento. A profissional de saúde veio a todo momento conversando com o cantor para mantê-lo acordado. Foi um trajeto de cerca de três minutos, pouco mais de um quilômetro. Aqui dentro, Maurílio teve três paradas cardíacas e foi reanimado durante 38 minutos. Esse deslocamento rápido e o atendimento eficaz da equipe salvaram a vida do cantor. Após um acidente de moto há cinco anos, Maurílio teve o início de uma trombose, mas fez o tratamento. Em 2019, começou a se queixar de dores na perna direita. Devido a ficar muito tempo parado, viagens, ele passou muito tempo deitado no ônibus e não quis levantar para almoçar nem para jantar durante as paradas. E aí, nessa viagem, quando ele levantou para fazer o show, já trocou de roupa dentro do ônibus, foi uma viagem muito longa, ele já se queixou da perna. E quando retornamos para Goiânia, ele já examinou e tinha um trombo na perna direita. Mas aí ele tratou tudo e passou. No último boletim, a equipe médica constatou trombos na perna direita, o que é esperado em pacientes com condições parecidas. Este médico cardiologista explica que esse é um dos principais sintomas do problema. Geralmente, o coágulo que vai parar lá nos pulmões, ele tem origem nos membros inferiores. Quando ela acontece, essa trombose nas pernas, os sintomas geralmente são o inchaço de uma das pernas, dor e vermelhidão. A família segue animada com o tratamento e confiante na rápida recuperação de Maurílio. Eles estão diminuindo as medicações, ele está respondendo, ele fez uma hemodiálise, está respondendo também a hemodiálise. E quando ele estabilizar mais, aí vão fazer mais exames nele, que aí vai poder mexer nele, tirar a sedação em breve, se Deus quiser, vai acontecer.